A Ucrânia permanece no centro de iniciativas diplomáticas. O presidente Viktor Yanukovych encontrou-se no domingo à noite com os senadores norte-americanos John McCain e Chris Murphy. De acordo com a administração da presidência ucraniana, Yanukovych assegurou que o governo fará todo o possível para garantir o direito dos cidadãos a manifestarem-se pacificamente, assim como para conduzir um inquérito transparente sobre os acontecimentos ocorridos na Praça da Independência no passado dia 30 de novembro. Os dois políticos norte-americanos participaram na manifestação para a União Europeia de domingo em Kiev, num sinal de apoio dos Estados Unidos aos postulados da oposição, enquanto noutro local da capital ucraniana decorria outra manifestação de apoio a Yanukovych. Entretanto, hoje em Bruxelas, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, frisou que há ainda um caminho a fazer com o governo ucraniano. Ficamos muito preocupados quando vemos algumas das coisas que foram ditas, e a minha intenção quando me encontrei com o presidente Yanukovych era perceber quais as contingências econômicas que o afastaram da assinatura. Continuo a acreditar que podemos trabalhar com ele para encontrar soluções. Depois de ter reunido no domingo pelo menos 200 mil pessoas, o protesto contra a União Aduaneira com a Rússia mantém-se, assim como as tendas e as barricadas erguidas pelos manifestantes na Praça da Independência.